Música E que tudo vale o real Mas é só tu vingar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou falar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar E eu vou correndo te encontrar Música DJ Patricio Música 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 Música